Se o médium escrevente percebe que está sendo usado por um espírito inferior, sem produzir algo satisfatório, como encerrar o treinamento? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E essa pergunta nos foi enviada, ela diz respeito à obsessão. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando exploramos o item 211 do capítulo 17, o Allan Kardec recomenda prestar atenção por todos os indícios sobre qual é a natureza do espírito que se comunica, porque isso é fundamental. E se houver suspeita de que se trata de um espírito inferior, ele diz dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar a fim de que ele desanime. Então o médium, o aspirante a médium, ele percebe, ele se liga num estudo da natureza do espírito que se comunica, ele percebe que se trata de um espírito de uma natureza inferior, que eventualmente tenta ali exercer uma espécie de domínio naquele meio de comunicação. Vejam que a recomendação do Allan Kardec de fortalecer o vínculo com o anjo da guarda parte também dessa iniciativa do médium em não se deixar enganar. Como quem diz bem claramente, eu já percebi qual é a sua, e por mais que você insista, você não vai me enganar, pelo conjunto da obra, pelos detalhes que o médium pôde perceber naquela comunicação escrita, ele chega à conclusão da suspeita, os indícios são suspeitos. E essa postura de quem está em guarda já é um preservativo, porque afinal de contas o espírito em algum momento ele irá desistir, porque afinal de contas ele percebe que você está ali atento a esses detalhes e que não vai se deixar enganar assim com tanta facilidade. Então essa postura de quem encontra-se atento é uma postura importante, porque você deixa claro para o espírito que se comunica de que tudo o que ele diz passa por uma avaliação, de maneira que você não aceita aquilo cegamente. Essa postura intelectual é importante porque demonstra uma sagacidade. Essa sagacidade se constitui para o espírito uma verdadeira barreira, um obstáculo que eventualmente fará com que ele desista. Então essa postura atenta, vigilante, criteriosa, essa postura é altamente recomendada pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores. Ela serve como uma espécie de filtro, como uma espécie de barreira. Colocar-se dessa maneira em nada traz prejuízo, muito pelo contrário, nos previne. Certo, vamos ler o que é que o item 238 do capítulo 23 da obsessão vai nos dizer sobre a obsessão simples. Lá se diz o seguinte, Aqui nós estamos falando da característica. Então você evoca o seu anjo da guarda, você depois já de um certo treino e com experiência adquirida, já obtém uma certa segurança para evocar um parente ou um amigo. Então você se dirige para certos espíritos e essa direção que você dá serve para você como parâmetro. Porque se você se dirige ao seu anjo da guarda, porque se você se dirige a um outro bom espírito e espera deles comunicação, é claro que essas comunicações vão corresponder a um espírito dessa natureza. Assim como quando você se dirigir ao amigo ou ao parente, a comunicação que você espera deve corresponder a essas personalidades. Pois muito bem, se ao invés disso você obtém qualquer outra coisa que destoa, que não bate com isso que você espera, há grande chance de você estar sofrendo esse tipo de interferência, de estar ocorrendo uma obsessão simples. Porque você se dirige a uma certa qualidade de espíritos, e deles espera a comunicação correspondente. Mas ela não acontece, provavelmente está havendo esse tipo de intromissão. É por isso que o Kardec vai colocar que, nesse caso, a obsessão vai impedir você de se comunicar com outros espíritos. Ele vai se apresentar no lugar daqueles que são evocados. É nesse sentido que a obsessão se constitui um obstáculo, porque você espera uma qualidade de comunicação, e ela não acontece, porque há uma intromissão que impede. Então a obsessão é esse domínio que impede que outras comunicações ocorram, porque é aquele que domina, ele toma a dianteira sempre que tem a oportunidade. Você espera a comunicação de outro espírito, essa comunicação não ocorre, ocorre sempre daquele que exerce o domínio sobre o médium. Bom, tudo isso daqui eu já falei em um vídeo ou em outro, está certo. Agora, eu vou ler também aqui alguns trechos de um artigo muito importante, que claro que vai ficar na descrição do vídeo, para que vocês leiam com calma depois. Esse artigo precisa ser estudado com muita calma e com muita atenção. É o artigo Processos para Afastar os Maus Espíritos, de setembro de 59. Aqui tem muita coisa para ser analisada, e eu vou só pontuar aqui algumas coisas, porque por mais que eu comente, é claro, aliás, como nenhum vídeo aqui substitui a leitura e o estudo, isso daqui é apenas alguma espécie de indicação ou sugestão, porque na prática esses vídeos não devem substituir o estudo que cada um deve fazer por conta própria, é claro. Aí o artigo começa falando assim, a intromissão dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do espiritismo, nós já vimos isso também lá no livro dos médiums, Kardec coloca sempre, como sendo essa intromissão por parte dos espíritos, e também o problema da identidade dos espíritos, como sendo as duas maiores dificuldades da prática da mediunidade. Aí aqui nesse artigo, Allan Kardec vai apresentar aquilo que ele entende como sendo o meio mais eficaz para se afastar dos maus espíritos, tendo em vista que outros estudiosos, pessoas que lidavam com os espíritos, cada um também tinha a sua maneira de entender qual a melhor forma de se afastar dos maus espíritos, de evitá-los, de evitar essa intromissão. E aqui o Kardec vai apresentar aquilo que é o resultado dos seus estudos. Bom, diante dessa investida, dessa intromissão e da dificuldade que se tem de se livrar dos espíritos, Kardec coloca. Neste caso, já que há essa dificuldade, neste caso disse há que nada há a fazer, se não deixar de escrever. Porque se os espíritos estão se intrometendo e as comunicações não ocorrem como a gente espera, então qual pode ser a solução? Ah, então o iniciante ou médium já formado deixa de escrever que resolve o problema. Este meio não seria melhor. Longe disto, em muitos casos, seria pior. Dissemos, e nunca seria demais repeti-lo, que a ação dos espíritos sobre nós é incessante e não é menos real pelo fato de ser oculta. Se ela deve ser má, será ainda mais perniciosa pelo simples fato de que o inimigo estará escondido. Pelas comunicações escritas, ele se revela, se desmascara. Agora, ficamos sabendo com quem tratamos e podemos combatê-lo. Então, é uma ingenuidade achar que, parando o treinamento ou parando de dar comunicações, a obsessão deixará de acontecer. Ou, melhor dizendo, que a influência do espírito sobre nós cessa com a interrupção das comunicações. A vantagem de ser médium e a vantagem de ter acesso à mediunidade é porque, através dela, nós podemos saber qual é a qualidade dos espíritos que nos acompanham, que convivem conosco, que nos influenciam. Sem esse meio, essa ação e essa influência permanece oculta. Pela mediunidade, ela se revela. E, ao se revelar, ao ser identificada por nós, nós temos, então, tudo o que precisamos para trabalhar a fim de que essa influência deixe de existir. É aquela metáfora que eu já comentei aqui em outro vídeo da câmera de segurança. Há um ladrão invadindo o seu terreno. Você não sabe por onde. A invasão existe e ela está lhe causando prejuízos. Um belo dia, você coloca um sistema de câmeras e você passa a fazer uma vigilância. E aí você pode, então, a partir dessa vigilância, perceber por onde o ladrão está invadindo. Não é o fato da câmera ser instalada que faz com que o ladrão entre. O ladrão entra por outro motivo. A causa da invasão é outra. A câmera te permitiu detectar por onde essa invasão ocorria. A mesma coisa é com a mediunidade. Se o indivíduo não é médium e se ele não pratica a mediunidade, não é pelo fato da mediunidade não estar sendo praticada que os espíritos deixarão de invadir, de se intrometer, de causar influência, de exercer uma influência oculta. Essa influência se dá por uma outra causa. Quando a mediunidade é praticada e esse meio de comunicação dá a oportunidade para que esses espíritos se comuniquem, você passa a ter consciência por uma manifestação direta de que esses espíritos e espíritos com essa qualidade estão a te influenciar, estão a exercer uma influência no meio em que você vive a partir de quem você é. Por isso que, para os médiums, a reflexão moral é muito mais pertinente. Porque, pela qualidade dos espíritos que convivem com o indivíduo, e a mediunidade nos dá a oportunidade de saber quem são esses espíritos que convivem conosco. Quando eu digo quem, eu me refiro à natureza deles. O médium tem a oportunidade de fazer uma reflexão moral muito mais segura. Porque, como nós vamos ver ao longo desse artigo, essa influência se dá a partir de alguma característica nossa que dá margem para que essa influência ocorra. Aí é que entra a ação moral que está vinculada à prática da mediunidade. A prática da mediunidade, seguindo essa orientação, ela traz consigo necessariamente uma reflexão moral a partir do momento que o médium tem a oportunidade de analisar a qualidade dos espíritos que convivem com ele e que por ele se comunicam. E uma vez percebida essa intromissão, uma vez detectada a obsessão, o médium vai pensar, poxa, há algo em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso modificar, a fim de que eu tenha uma melhor assistência. E a fim de que eu consiga as melhores comunicações ou aquelas comunicações que eu espero. Tá, beleza. Vamos seguir aqui no artigo, porque, como eu disse, eu não vou poder lê-lo e comentá-lo por completo, porque, afinal de contas, ele é muito extenso e muito profundo, rende muita coisa. Um vídeo como esse, assim como nenhum outro vídeo do canal, substitui as leituras. Pelo amor de Deus, vocês não vão inventar de fazer essas coisas sem estudar essas obras por completo. Beleza. Aí fala assim, A intromissão dos maus espíritos nas comunicações escritas não é, portanto, um perigo do espiritismo, pois, se perigo há, continua e continuará sempre existindo, independentemente do espiritismo, independentemente da mediunidade. Disto é preciso que nos convençamos. É apenas uma dificuldade, mas sobre a qual é fácil triunfar, se a isto nos dedicarmos da maneira conveniente. E este é o cerne do artigo, porque o Allan Kardec está colocando em oposição a outras maneiras de se livrar dos maus espíritos, aquilo que ele chegou à conclusão a partir dos estudos que fez. Olha só. Podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos só vão aonde alguma coisa os atrai. Assim, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam ou, pelo menos, pontos fracos dos quais esperam tirar proveito. Em todo caso, está visto que não encontram uma força moral suficiente para os repelir. Entre as causas que os atraem, devemos colocar, em primeiro lugar, as imperfeições morais de toda espécie, porque o mal sempre simpatiza com o mal. E, em segundo lugar, a demasiada confiança com que são acolhidas as suas palavras. Essa última parte se encaixa perfeitamente com aquilo que nós colocamos no início quando falamos daquela postura sagaz por parte do médium, por parte de quem lida e com a mediunidade, a fim de deixar claro para os espíritos de que essa confiança demasiado excessiva não existe. O que há é uma postura prudente, o que há é uma postura cautelosa de quem analisa, de quem reflete, de quem pondera, a fim de fazer um verdadeiro raio-x sobre aquilo que o espírito diz, de maneira que nós não nos deixaremos enganar ou trabalharemos o mais possível para que isso não ocorra. Certo? Isso aqui ele colocou em segundo lugar, que seria essa sagacidade, essa postura de quem está atento e etc. Mas em primeiro lugar ele colocou aqui as imperfeições morais de toda espécie. Aí no próximo parágrafo ele fala o seguinte, quando uma comunicação denota uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores. O Kardec coloca os evocadores porque é claro que o médium também pode ser um evocador, ainda mais no caso do iniciante que está trabalhando sozinho, que está experimentando sozinho. Então, não é porque a origem da comunicação é má, não é porque o espírito inferior se comunica, que deve-se fazer aí uma paridade completa em termos de qualidade moral. Porque ele diz o seguinte, vemos frequentemente pessoas muito honestas expostas às velhacarias dos espíritos enganadores, como acontece no mundo com as pessoas decentes, enganadas pelos patífes. Mas quando tomamos precauções, os patífes nada tem a fazer. É o que acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é por eles enganada, pode sê-lo por duas causas. A primeira é uma confiança absoluta que leva a prescindir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos que dão entrada aos maus espíritos desejosos de descobrir as menores falhas da couraça. Calma, o que o Kardec vai além. Ele diz o seguinte, não falamos do orgulho e da ambição, que são mais do que entráveis. Orgulho e ambição já deixam a coisa totalmente escancarada. Falamos de uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, das ideias preconcebidas que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-as. É por isto que eles usam todas as máscaras a fim de inspirar mais confiança. O artigo trata dos processos para afastar os maus espíritos e o Allan Kardec está colocando o que ele entende como sendo o efetivo para se afastar dos maus espíritos que se intrometem nas comunicações quando há oportunidade de se comunicarem. A primeira coisa é não atraí-los e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Entretanto, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. isso daqui é muito importante, é muito importante. Nós vamos falar de coisas que nós não abordamos ainda diretamente em alguns vídeos, mas essa aqui acaba sendo uma ótima oportunidade para já pincelar algumas coisas a respeito disso. Então, nós vimos as disposições morais, nós vimos a postura intelectual diante das comunicações que os espíritos dão e o Kardec coloca as disposições morais como sendo o mais preponderante. Entretanto, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. O que é que ele quer nos dizer com isso? Há pessoas que têm por princípio jamais fazer evocações e esperar a primeira comunicação espontânea sair do lápis do médium. Ora, se nos recordarmos daquilo que ficou dito sobre a massa muito variada dos espíritos que nos cerca, aí ele faz menção a uma parte do artigo que eu não li ainda, que é quando ele explica o ambiente espiritual do mundo em que a gente vive, a qualidade dos espíritos que são a maioria ao nosso redor. Ele diz assim, ora, se nos recordarmos daquilo que ficou dito sobre a massa muito variada dos espíritos que nos cercam, compreenderemos sem dificuldade que isso é colocar-se à disposição do primeiro que vier, bom ou mal. Como nessa multidão os maus predominam em números sobre os bons, há mais oportunidade para os maus. É exatamente como se abríssemos a porta a todos os que passam pela rua, ao passo que pela evocação fazemos a escolha e cercando-nos de bons espíritos impomos silêncio aos maus que poderão apesar disso procurar por vezes se insinuar. Os bons chegam mesmo a permiti-lo a fim de exercitar a nossa sagacidade, sagacidade em reconhecê-los, neste caso sua influência será nula. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando temos certeza da qualidade dos espíritos que nos rodeiam. Nesse caso devemos felicitar-nos por deixar a iniciativa aos espíritos. O inconveniente está apenas no sistema absoluto que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. O inconveniente, o prejuízo, o problema, a falha, o equívoco está no sistema absoluto que consiste em abrir mão da evocação direta, do apelo direto aos espíritos e das perguntas, dos questionamentos. Nesse caso, voltemos ao que eu comentei antes e o que nós lemos lá na definição da obsessão simples. Quando se faz a evocação do anjo da guarda, quando se faz a evocação de um bom espírito, você dirige o seu pensamento a espíritos de uma natureza conhecida, de forma que as comunicações que devem ser obtidas precisam corresponder a essa natureza. Você tem um parâmetro, porque você estudou a escala espírita, você tem um parâmetro pelo qual você pode se basear. Se as comunicações divergem daquilo que você espera, ou seja, de algo que corresponda a espíritos daquela qualidade, você já tem tudo o que precisa para dizer que o espírito que veio não é aquele, é outro. O espírito que se comunicou talvez esteja longe de ser aquele a qual você se dirigiu e se há diferença e no que há de diferente há indícios de ser um mau espírito, pronto, você já detectou a intromissão, você já detectou a obsessão e a partir daí você irá fazer a reflexão moral que é necessária. Como eu falei antes, a prática da mediunidade ela atrela consigo uma reflexão moral de maneira que não há como separar isso, não há como separar uma coisa da outra e essas reflexões morais elas encontram todo o desdobramento necessário nas lições morais do Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo é um compilado perfeito nesse sentido a fim de que a gente preste mais atenção em quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, quais são os pensamentos que nós temos, os sentimentos que nós alimentamos a fim de nós nos melhorarmos. Tem um último aspecto que eu quero comentar aqui dentro dessa resposta a pergunta que foi feita a respeito do que fazer quando nós percebemos que um espírito inferior se comunica e está se intrometendo aqui o Kardec coloca um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês ele diz assim entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam os centros não deve ser omitida a natureza das coisas com que ali nos ocupamos aqueles que se propõem um fim sério e útil atraem por isso mesmo espíritos sérios os que não visam se não satisfazer uma vã curiosidade ou aos seus interesses pessoais expõem-se pelo menos a mistificações senão a algo pior em resumo das comunicações espíritas podemos tirar os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos desde que saibamos dirigí-los todo o segredo todo o segredo está em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombadores ou malévolos ora para isto o essencial é saber com quem tratamos e aí em seguida o Allan Kardec ele coloca aqui um trecho de uma comunicação do espírito São Luís essa comunicação sem brincadeira é um verdadeiro pilar da prática da mediunidade sem esse pilar a mediunidade ela entra por um caminho muito problemático do ponto de vista do conhecimento adquirido do ponto de vista da qualidade das comunicações e a partir daí uma série de consequências que não devem ser as consequências da prática espírita pelo menos de acordo com essa orientação eu não vou ler essa comunicação agora o vídeo já está bem longo bem extenso obviamente vocês irão ler tudo isso e pensar a respeito como eu disse essa comunicação do espírito São Luís é uma verdadeira viga mestra é uma coluna da prática da mediunidade todo e qualquer indivíduo que pratica a mediunidade precisa levar em conta essa orientação agora sobre o que eu acabei de ler o que eu tenho a dizer que no caso das reuniões em centros é preciso levar em conta o objetivo das pessoas reunidas qual é a proposta da reunião o que é que se busca quando um grupo de pessoas se reúne para praticar a mediunidade os que se propõem a um fim sério e útil atraem os bons espíritos os que se reúnem para satisfazer uma vã curiosidade ou apenas estão movidos por interesses pessoais expõem-se como Kardec falou pelo menos as mistificações senão há algo pior isso daqui é interessante para a gente pensar uma coisa não é porque a gente está praticando a mediunidade no centro numa instituição propriamente dita que nós temos total garantia da qualidade dos espíritos que nos assistem essa qualidade depende muito do que nos move das nossas intenções dos nossos objetivos do nosso propósito você pode se reunir no centro espírita que seja a maior referência moral há muitos anos de onde saíram os médiuns mais excepcionais que você conhece o centro que realiza os trabalhos sociais mais belos enfim se você se reunir lá com um grupo de médiuns e cada um está ali pensando apenas no seu próprio interesse pensando em fazer a sua caridade para garantir o seu lugar numa colônia após a morte porque você precisa praticar a caridade como uma espécie de obrigação para um desencargo de consciência ou se você se reúne ali mas aquele grupo de pessoas que fazem parte do trabalho são para você pessoas pelas quais você tem ódio que você fala mal pelas costas que você fofoca deles de quem você tem inveja de quem você tem ciúme de quem você não se dá bem de quem você chama de irmão pela frente claro porque todo mundo no centro espírita se chama de irmão irmão para lá irmão para cá mas na prática você não é nem amigo enfim se ali não existir uma unidade de sentimentos se não houver uma comunhão fraterna um objetivo em comum sincero que no final das contas deve ser também o objetivo de se melhorar de praticar mediunidade para se melhorar porque uma coisa leva a outra como nós acabamos de comentar olha pode ser o centro espírita a maior referência do mundo isso não vai impedir que vocês atraiam os espíritos mais inferiores que simpatizem com essas más paixões que vocês alimentam o que é que eu estou querendo colocar com isso que não é o lugar físico que garante a boa assistência não é o lugar que garante a qualidade dos espíritos essa qualidade pode até já existir em razão do trabalho sério que vinha sendo desenvolvido mas se esse trabalho sério ele começa a ser desvirtuado porque há antipatia porque há inimizade porque há fofoca porque há intriga porque há inveja essa qualidade ela começa a ser deturpada em razão de quem nós somos dos sentimentos que nós nutrimos dos objetivos que nós temos de estar ali e tudo isso vai obviamente refletir em uma outra qualidade de assistência então não é o lugar que garante a boa assistência mas sim o conjunto de pessoas reunidas no centro temos que nos atentar para isso para não inverter as coisas de maneira que nós nos sentimos totalmente desobrigados de qualquer tipo de preocupação moral porque afinal de contas o centro espírita já nos garante uma boa qualidade de assistência dos espíritos essa garantia ela passa por aquilo que nós somos o que nós pensamos o que nós sentimos sobretudo sobre o que nós queremos com a prática da mediunidade porque se no final das contas nós estamos sendo movidos por um interesse pessoal o interesse pessoal nesse caso não é outra coisa senão egoísmo então é uma reflexão que nós temos que fazer a fim de que nós não nos enganemos e a fim de que nós não invertamos a coisa atribuindo ao lugar uma qualidade que diz respeito a quem nós somos bom então o vídeo ele acabou aqui sendo muito longo muito extenso mas eu julgo necessário pela profundidade que a pergunta nos leva a refletir em torno daquilo que nós já colocamos antes mas aqui nós pincelamos também alguns outros elementos com base nesse artigo do Kardec sobre o processo para afastar os maus espíritos eu recomendo a todos a leitura dos textos porque o artigo eu não li todo como eu disse o vídeo ficou extenso por falar em vídeo se você gostou marque aí o curtir porque aí eu vou ter um retorno da parte de vocês ainda mais num caso como esse de um vídeo longo comentem o que é que você achou dessa explicação desses comentários e também compartilhe com aquelas pessoas que você entende que se interessam por esse assunto que estudam Allan Kardec com um pouco mais de atenção e que podem de alguma forma se aproveitar do que foi comentado aqui lembrando sempre que um vídeo desse não substitui a leitura o estudo a reflexão que cada um deve fazer bom é isso eu espero que eu tenha respondido a pergunta que nos foi enviada que inclusive nos foi enviada por e-mail eu vou colocar o e-mail aqui embaixo para no caso de alguém também que queira nos enviar algo beleza então é isso valeu até a próxima tchau tchau tchau